O meu nome é Pedro Inácio, sou docente do Departamento de Informática da Faculdade de Engenharia da Universidade de Avera Interior. Neste departamento, leço unidades curriculares, sobretudo relacionadas com a cibersegurança. A prática que submetemos a este prémio consiste na transformação dos testes práticos que eram feitos parcialmente em papel, num formato totalmente digital e isso foi concretizado através de uma plataforma que nós designámos por testes over SSH. Os objetivos desta plataforma são nós conseguirmos fazer melhores testes para os estudantes, portanto aumentar a eficiência formativa nesse contexto. Os testes são feitos exatamente no mesmo meio em que eles têm as aulas práticas, que respondem às perguntas no mesmo formato em que fazem as tarefas dentro do computador, diminuir a dependência do papel, obviamente, aumentar, ou melhor diminuir, ou melhor diminuir, o tempo de resposta em termos de as avaliações que nós fazemos, nomeadamente as notas, de quanto tempo é que nós damos as notas. Neste caso, conseguimos diminuir esse tempo quase para um ou dois dias após fazermos testes práticos em as classificações. Portanto, esta prática que acabei de escrever foi aplicada no contexto das unidades curriculares do S1, nomeadamente Segurança Informática, que é lecionada aos primeiros ciclos em Engenharia Informática e Informática UR, no primeiro caso ao terceiro ano, no segundo caso ao segundo ano, e também a Unidade Curricular de Segurança de Sistemas Informáticos, que decorre no segundo ciclo em Engenharia Informática. Portanto, esta prática já foi experimentada por mais de 500 estudantes ao longo da sua utilização, o seu objetivo inicial era, como já tive a oportunidade de dizer, dinamizar o contexto em que se faziam os testes práticos, mas hoje em dia já é também utilizado para dinamizar as aulas práticas ou quase totalidade das aulas práticas de segurança informática em uma plataforma que nós já não chamamos de testes over SSH, mas sim classes over SSH. Portanto, esta prática pode ser aplicada no contexto específico de outras unidades curriculares, como dizem, por exemplo, o ambiente de linha de comandos, onde esta prática é nativa, digamos como dizemos assim, no sistema é nativo. Contudo, trata-se de uma área, digamos, nicho dentro da própria informática. Em primeiro lugar, vejo-se que a componente motivacional de uma candidatura a um prémio destes é muito importante. Claro que o reconhecimento, sobretudo o reconhecimento entre pares, é algo que motiva bastante a continuar o trabalho. Portanto, esta é, eu diria, que é um ponto crucial deste prémio. Mas também o presente partilha destas práticas, daquilo que nós achamos que estamos a fazer bem, como digo, achamos, eu tenho uma equipa de docentes que trabalham comigo neste projeto, partilhar isso com outras pessoas e com a comunidade envolvente e até com o mundo, é algo que, pelo menos, traz benefício e reconhecimento, digamos assim. Na relação ao destino do prémio, não temos nada programado para já. Na verdade, eu limitei-me a dividir o prémio pelos demais membros da equipa, que fazem parte daqueles docentes que me ajudam a trabalhar nisto. Portanto, dividi o prémio na ideia ou na expectativa de que com essa divisão eles continuem motivados a trabalhar comigo e aqui entenda-se aturar-me. É um bocado chato eu ter permitido isto desta maneira, mas eu acho que eles vão continuar a trabalhar comigo de qualquer forma. É claro que no futuro, apesar de nós termos dividido o prémio desta forma e de não obtermos o prémio monetário e de não o termos exatamente canalizado para um projeto futuro, nós continuamos a desenvolver esta prática e outras que nós achemos interessantes em conjunto, continuamos a discutir isso como discutíamos antes, não é isto que nos vai impedir.